E aí galera, tamo juuuuuto! Não esperava isso! O pior que do outro você fez né, foi combinado. Bem vindos a mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui com o Quasicast. Dessa vez estou aqui com meu brother Arthurzinho, King Arthur. Se apresenta aí pra galera. É galera, tranquilo, estou com o Luan gravando o BJTable. Estamos regravando esse vídeo. BJTable não, BJTable é do Luan. Então, nós somos parceiros de bancada. Justo. É muito chique falar parceiros de bancada. Caraca, a gente está o quê? Patrão, moleque. Aparecendo o Casagrande e você é o Anatoza Coelho. Estamos regravando esse vídeo, graças a um serviço que eu não posso pronunciar. Porque senão vai ser cancelado. Se você é cancelado, o Léo excluiu o vídeo. Então, vamos aqui regravar. A gente tinha gravado sábado passado lá no estúdio dele. Isso. Calma aí. Primeiro, vai lá no perfil do Léo e comenta assim. Você vive graças ao Artuzinho. Não é verdade? Hashtag não apaga o vídeo. Não apaga o vídeo. Hashtag não apaga o vídeo. E aí, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre Arthur e sua história. The Kinger. The Kinger. E, meu, tipo, a gente tinha falado várias coisas que eu tinha descoberto. Tinha umas coisas que eu não sabia e foi a primeira reação. Mas, agora, eu já sei. Não vai ser a primeira reação, mas vocês vão ficar sabendo junto comigo. Primeiro que eu queria saber que você explicasse a história de como começou essa vida de blogueiro, cara. De blogueiro. De blogueirinha. Então, é... O Lael, ele me convidou para gravar um podcast em janeiro, pro europeu. Eu não gostava muito de câmera. Podcast. Aliás, não gosto ainda. Estou me descobrindo. Está se adaptando. Eu recebo muita... É engraçado. Eu recebo muita mensagem no Instagram. Pô, posta mais conteúdo. Posta posição. E, cara, eu não gosto de... Eu não me sinto bem conversando com câmera. Posta posição para gordo. Posta posição de gordo. Pode crer. Porque não tem conteúdo de gordo. Não tem conteúdo, né? E eu não me sinto bem na câmera. Tanto que minha irmã esses dias ganhou um prêmio. Meu irmão pediu, acho que tu grava um vídeo de 20 segundos. Pode crer no celular. Exato. Eu gravei 68 vídeos. Caramba. Até conseguir falar na câmera. Pode crer. Pode crer. Então, se você me achou espontâneo no vídeo do Lael, você tem que ver como eu sou fora da câmera. É que eu acho que também o lance, tipo, de você estar com o Lael, de você ter, tipo, uma pessoa que te dá mais liberdade. Porque eu vejo... Eu nunca vi você com uma pessoa que não tem intimidade com câmera porque, meu, parece que você está trocando ideia, tipo, de boa para ela. Você acha que eu falo normal? Eu acho que você fala, mano. Eu acho que às vezes você se empolga, tá ligado? Que você quer virar para a câmera e falar o bagulho, mas eu acho que... Você fala... Não, porque eu tenho que falar uma coisa e você desce só apontado. Não, não sei o quê. Mas eu acho que, tipo, eu não sei se você sozinho, você fica mais tímido, mas por Lael... Eu acho que eu travaria. Pode ser. Eu acho que eu travaria. Pode ser. Eu acho que na resenha eu... Você solta um pouquinho mais. Eu me saio melhor. Pode crer. A gente também falou que a gente tinha gravado, se você não foi ver, a gente gravou o DJ Table, que foi sobre graduação relâmpada. Sim. E aí a gente falou sobre sua graduação. Conta essa história para a gente, velho. É. De onde você veio e tudo mais. Eu treinei... Eu sou judoca por origem, né? Eu peguei a faixa de judo com 17 anos. Com 17 anos. Caraca, velho. Eu treinei o wrestling sumô. Sumô. Esse era um negócio que eu falei, caraca. Você não sabia. Eu treinei o trem pro sumô por muito tempo. Eu até falei uma frase do sumô. Que era... Duas frases, na verdade. Que era a primeira. Quanto mais você sofre, menos orgulho você tem. Pode crer. Por isso que o treino de sumô é tão rígido. E a segunda é uma frase que todo mundo bota como superação. Que é o caia sete vezes e levante oito. Que na verdade é uma referência ao capaço japonês de sumô. Que mesmo que você perde oito lutas... Sete lutas. Ganhar as oito restantes. São sempre 15. Você vai subir de divisão. Subir de divisão. Pode crer. E cara, eu aprendi muito de luta agarrada. O lance do... Só faz uma pergunta de sumô. Aquele lance da... Que eu vi em algum... Deve ter sido no Lister, no Descobre. Lance de dieta do... Eu não sei se você chegou a esse ponto que... Não, não. Eu sumo japonês. Tipo, faz dieta de engorra. É, mano. Eles comem os bagulho que eu falo, caralho. É, na real eles comem muito. Isso é uma dieta hipercalórica. Porém, com alimentos saudáveis. Entendi. Você não vai ver uns sumotores japonês... Comendo lasanha, chocolate. Eles fazem sopas, macarrão. É. Essa é a base alimentação deles. Porque eles são atletas. Sim, sim, sim. O pessoal tipo assim... Não tem essa ideia. Como é gordo, o cara não tem... Não é um atleta. Mas, na real, os sumotores japonês... O sumô japonês é o principal esporte do Japão. Pode crer. Sim. O maior cargo do sumô é o yoku zuna. Que é quando o cara vira um pé leve o sumô. Pode crer. Esse é o único cara dentro do Japão que tem um poder de veto parecido com o imperador. Pode crer. Então... Você vê como o bagulho é muito levado a sério. Eu tenho um amigo meu... É... Que treinou muito tempo comigo. Hoje ele tá no sumô japonês. Ele tá na primeira divisão. Caraca. Ele... Nem carro ele pode dirigir. Por quê? É... Como se ele fosse muito importante pra dirigir um carro. Caraca. É... Tipo, tem motorista? Exatamente. Que doideira, velho. Mas, quando ele chegou lá, ele ficou três anos sem poder falar com a família. Treinando numa montanha. Caraca. E ele era meio que o escravo... Escravo não. O empregado dos outros mais experientes. Caraca. É tipo... Já assistiu o Spartacus? Não. Spartacus é tipo que os caras... Eles eram gladiadores. Os de Roma. Sim. Eles são meio que escravos. Só que os gladiadores eles eram escravos. Eles tinham que trabalhar. Sim. E aí quando o cara viava a pica ele ganhava a liberdade. É bem isso que acontece com o sumô. É muito legal, cara. É... O pessoal usa muito o sumô por causa que ele toma um monte de gorda. Engraçado. Com uma... Com uma oache que o pessoal toma uma fralda. É, péssimo. Cara, mas... Meu, bota highlights. Escreve no YouTube agora. Agora não. Depois do vídeo. É, agora não. Fica até o fim do vídeo. Highlights sumô no YouTube. Cara, é sensacional. Eu não tô fazendo. Eu nunca fiz isso. Cara, é muito legal ver o luta de sumô. Eu já vi um... Um... Um luta de sumô que é tipo... Que os caras geralmente são gordão. Aí é um maluco que ele é meio bombadinho, assim. É meio boladinho. É um tcheco. Que ele entra umas quedas de judô no... É isso mesmo. É um tcheco. Ele vai ser menor. Sim. É porque ele fica com um cara que é... Que é do lado de 300. E... Então... É... Fala sobre sua graduação. Ah, sim. Aí eu comecei na branca, né? Como... Não tinha ideia de competir. Mas aí... Quando você começou na branca, você já era preta de judô. Sim. Aí eu, com 15 dias... Comecei, tipo... Sai na mão com... Com faixa preta, o cara... O cara não entraia a mão, não. Qual é a tua? Alguma coisa errada tem. Sim. E tipo... Logo... Eu comecei no final do ano... Ia ter exame de faixa azul. Pode crer. Aí, mano... Ele falou... Faz exame, né? Sim. Eu fui fazer exame, acertei tudo. Porque todo mundo se enrolava em queda no exame. Entendi. Em queda, sabia. É. De cabo a rabo. Pode crer. Aí eu fiquei na azul dois anos. É... Eu lutei o mundial de 2015 BJF. Pude ir na semifinal. Pode crer. Fiquei em terceiro. Aí eu peguei a roxa. Na roxa, meu... Eu lutei tudo. Tudo... Cara, tudo que eu pude... De âmbito nacional, né? Eu não cheguei... Eu não cheguei a competir fora. Fora. Aliás, eu lutei o New York Open. New York BJPro. Fui campeão absoluto. Pode crer. E eu ganhei praticamente tudo. Aí, com dez meses, o Leandro me deu a faixa... Não, dez... É dez meses. O Leandro... O Leandro Louro me deu a faixa marrom. Pode crer. Aí eu treinei... Tava competindo. Aí eu perdi uma outra botinha. Tô ligado. Que é um cara muito duro. Sim, sim, sim. E o pessoal... Porto, como você perdeu do cara? Aí eu falei... É... Se eu perco de alguém na faixa marrom... Mesmo que o cara seja muito bom, eu perdi do trator também. Pode crer. E o pessoal... Pô... Como assim você perdeu do trator? Você não pode mais perder. É... Eu falei... Se eu ganho é obrigação. Se eu perco... Pode crer, pode crer. Aí eu falei... Cara... Eu quero a faixa preta. Eu literalmente pedi a faixa preta pro Leandro. Aí ele me deu a faixa preta. Sabe quanto tempo de marrom? Um ano. Então você ficou... A faixa que você mais ficou tempo foi azul. Foi azul. Dois anos azul, dez meses de roxo e um ano de marrom. Caraca... Eu acho que o maior que eu mais tô tempo é roxo. Você tá mais tempo de roxo do que eu demorei pra pegar a preta. Isso é... Aí eu peguei agora três anos de preta. Fiz a semana, três anos de preta. Caraca... Aí sim. Eu tô um tempinho. Pode crer. Em relação a competição, que você falou que sempre competiu muito e tal. A gente até chegou a falar no vídeo anterior que a gente gravou e vocês não viram. É... Sobre as... As viagens, as doideiras que você fez. Sim, cara. Os campeonatos que é... É... Que você falou que não lutou muito... Federa... É... Federação... Federação... Eu tinha... Em 2017 foi uma lesão no ombro muito grave. Pode crer. E nessa época eu... Treinando Jiu Jitsu? Não, eu fui competindo. É... Eu fui dar um... O cara tava um calor insuportável e a final era com o Felipe Andrew. Caraca... Aí eu tava voltando na semi contra um cara que era peso pluma. Pode crer. Muito calor. Eu entrei uma caída nele. Na hora de aterrissar, em vez de eu... Caí. Eu apanhei meu cotovelo no chão. Então eu vi todo o peso do ombro no... Do meu corpo no ombro. Eu rompi o labro do ombro. Cara, uma dor insuportável. Mas é uma... Eu pouco competi BGF. Se você tivesse aterrissado em cima do cara, você tinha matado ele. É isso que o pessoal fala. O vídeo viralizou todo mês. Todo mês alguém posta o vídeo. Pode crer. E o YouTube pessoal comenta, né? É... O que aconteceu? Aí eu falo. Eu explico. Cara, cai em cima do... Cai errado. Aí o pessoal... Se cai em cima do cara... Não, os caras falam assim. É gordo maldoso, tem que se fuder mesmo. Porque eu exagerei. Eu confesso que eu exagerei. Sério. Eu não cheguei a ver esse vídeo. Quer dizer, se eu vi, eu não percebi que era você. Todo mundo do jeito já viu. Pode crer. Eu já devo ter visto, mas... Porque todo mês o cara do muito mais ação posta o vídeo. Ele me ama, o Jaime. Todo mês ele posta o vídeo. E aí... Aí... Todo mundo me marca, né? Aí, ó. Jaime. Próxima vez coloca de legenda. Gordo fazendo gordice. Eu quero que ele posta a legenda. O que aconteceu? Porque eu fico assim, ó. Fica. O que aconteceu? Aí o pessoal marca. Arroba Kingertu. O que que aconteceu? Pode crer. E aí... É. Você falou sobre esse campeonato. Eu não competia muito em BGF, porque eu focava muito mais nos campeonatos que tinha... Aqui em São Paulo, aqui é do interior. Aqui no... No interior do Brasil. Aqui em São Paulo tem muita premiação de dinheiro no campeonato. Pode crer. Então eu vivia basicamente disso. Tá. Você falava... A gente ia nos campeonatos e meio que sem dinheiro de volta. Entendi. Então amanhã era a confiança que a gente ia ganhar. Pode crer. E na época você tava lá no Cicero Costa, né? Exatamente. Eu fiquei azul e até uns três meses de roxo. Mas principalmente azul eu fiz dentro da Cicero Costa. Pode crer. Eu tava muito no interior e todo mundo queria fechar com a gente. Ah, pode crer. Então todas as academias do interior viram Cicero Costa. Pode crer. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro que você falou isso. Que aí você falou que começou a... Como que é? Você queria ganhar a grana. Eu queria. Aí quando você ia tinha tipo... Não sei quantos caras do Cicero Costa do interior que você nunca viu na vida e queria dividir o dinheiro com você. Não. E era engraçado porque tinha uns moleques da Cicero Costa que competia de verdade. Um moleque duro que tinha uma posição. Um moleque conhecia quem fazia a chave e botava ele de primeira luta. Pode crer. Tipo aí os caras... Ué Arthur. Nós desde a primeira luta. Passa você. Viola. Aí eu ganhava os absolutos. Cara, tinha muito moleque duro. Sim. Só que tinha muito cara aqui mano. Aparecia do nada. Sem do nada. Aí... Pra ele pensar na mil e tem que dividir por oito. Pode crer. Por sinal o... O André Porfilho postou uma foto com você. Sim. Tava eu, o André Porfilho e o Nicolas. O Nicolas. Pode crer. O Nicolas... Caralho. Um moleque duro demais. Tô ligado. Também. Ele não é muito conhecido. Eu cheguei a treinar com ele já. Porque ele também ficou um tempinho. Tá um tempinho. É, ele só passou o Nicolas. Ele é muito bom de competição cara. Pode crer. Mas acho que ele não gosta muito de treinar. Eu falo isso pra ele. Eu sou ao contrário velho. Eu gosto de treinar e competição. Cara, eu gosto... Agora eu gosto de treinar, mas eu nunca fui muito de treinar. Eu sempre gostei muito de competir. Eu sempre tive... Pode ver. Acho que o judô me ensinou muito isso. De competição. E tipo, fazer uma pergunta agora que você citou o judô. É... Você veio... Como posso dizer? A parte, vamos dizer assim, de cultura, de respeito e tal. Como que é o lance do judô e jiu-jitsu? Tipo, uma comparação. Qual que você prefere? Cara, sinceramente eu prefiro do jiu-jitsu. Sério? É, eu acho tipo... Certo. Eu acho que tem que ter o respeito, a hierarquia. Mas, eu acho que não pode existir a submissão que o pessoal às vezes acha muito que existe. Tipo, eu acho a coisa mais babaca do mundo, o cara chegar no tatame sem não poder... É... Cara, eu sou faixa preta. Certo. Se tiver um branco no tatame na primeira aula, eu chegar o cara tiver no tatame, eu vou cumprimentar ele. Ah, entendi. Sim. Eu acho a coisa mais otária do mundo essa babaquice. É... Submissão que eu... Sim, sim. Ou sou faixa preta, vem me cumprimentar. Sou faixa preta, não me chama pra rolar, porra. Para de ir. Minha opinião, tipo, como faixa roxa, como faixa preta, eu acho que tipo, tem que todo mundo respeitar todo mundo, tá ligado? Exato. Eu respeito faixa branca da mesma forma que eu respeito preto e tem muita gente que tem nariz em pé. E aquele lance que a gente tava falando sobre graduação rápida, parece que tem cara que só quer se graduar. O cara, tipo, nem é tão bom. Sim. Só pra, tipo... Esse respeito. É... Cara, só que é o seguinte, você tem que respeitar todo mundo. Sim. Eu falo, eu não gosto de treinar com faixa branca e faixa azul. Tá. Mas é porque eu tenho medo de me lesionar. Sim, sim, sim. Te entendo. Mas... Eu aprendi... Eu demorei pra aprender isso. Quando você tá rolando com faixa branca, faixa azul depende dos faixas azuis, porque lá de sessão... Não, sim, não. É, os lá de sessão não são faixas azuis, eles são faixas maões já. É, exatamente. Só que aí tipo, com os faixas brancas, porque as vezes aparecem uns moleques lá bem novão, tipo, você tem que treinar, você tem que tipo, não deixar o cara fazer tudo e também você tem que prestar atenção pra você não se machucar, porque se você deixa o cara solto, é capaz de fazer alguma coisa que vai te machucar. Se você começa a, tipo, controlar mais alto, o cara vai começar a querer fazer mais força, principalmente comigo que sou frango, tá ligado? O cara vai querer impor a força e aí, mano... É, o pessoal tem muito desespero, eu acho que o faixa azul e faixa branca eles não conseguem se dosar ainda. Sim. Às vezes pode te machucar, sempre sobe o cotovelo. Sim. Eu falo que faixa branca tem quina em tudo quanto é lugar. Tem quina no meio do braço, não é possível. É tipo o John Jones dos faixa branca, tem quina em tudo quanto é lugar. O quina, eles viram aqui batem com o cotovelo. Bate com o cotovelo. Mas, é, você tem que respeitar o cara sempre, mano, respeitar todo mundo. Sim. Sem tirar um tatame, mano, comprimida todo mundo. Pode crer. No judô, cara, também tem um detalhe, no judô, da onde eu vim, eu nunca treino com japonês. Hum, entendi. Pode ser, eu treino judô no centro olímpico. Caraca. Que é um ambiente extremamente competitivo, o centro olímpico que ele não conhece, o nome é, centro olímpico de treinamento e pesquisa. Não sabia. É, desde os quatro anos de idade de treinar lá, é sempre muito focado pra competição. Tanto que eu, quando eu era moleque, eu performava muito menos treinos. Certo. Mas, não ia tão bem competição. Entendi. Então, cara, com oito anos eles me botaram um psicólogo esportivo. Caralho, que tremendo. Eu, eu fiz tratamento com um psicólogo esportivo dos oito aos quinze. Que da hora. Antes era porque eu não gostava de competir, depois era muito competitivo. Entendi. O psicólogo funcionou. Funcionou. Não me passa a contar desse psicólogo aí. O psicólogo olhou, é, fiz um bom tratamento. Fiz um bom tratamento. Agora eu tenho que fazer o reverso. Agora eu tenho que fazer o reverso. Porque eu me tornei ser muito competitivo, eu não gosto de perder nem para o ímpar. Pode crer. Tanto que hoje eu não luto mais competição, porque eu sei que eu não vou conseguir performar. Igual antes. Igual antes. Entendi. Cara, eu tinha uma porção de lesão, engordei, perdi forma. E aí você vai se cobrar muito. Eu vou, com certeza eu vou me cobrar. E aí pega a cabeça depois pra você ficar puto com você mesmo. Tanto que no dia, sabe no dia que eu fui treinar na Bidjerebe, né? Tô, tava. Cara, eu tava exausto aí. Esse desgraçado, velho. Eu tava quase fazendo uma britadeira pra tirar a pegada dele. Não, lembra que eu não queria treinar? Eu lembro. Aí os moleques, não, vamos treinar. Mano, eu levei um pau do Reader, eu fui mal pra casa. Sério? Eu cheguei triste em casa. Cara. E é um moleque que tá competindo em alto nível. Sim, em alto nível. De tanto que eu tava me cobrando. Grande, com o trapézio, com as tampas noelha. Não, o trapézio tava passando... O Reader tem um trapézio gigante, velho. Explique pra nós, Reader. Eu não falei nada, ele que tá falando. Explique. E um outro assunto também que eu lembro que eu tinha pensado pra te perguntar e gostaria que você falasse. É, como é ser o cara polêmico do Jiu Jitsu, cara? E como que foi as polêmicas aí? Cara. Fiquei sabendo que teve até polêmica internacional, discutiu em inglês. Não, agora eu tô mais polêmico virtual. Já fui mais. Antes... Cara, eu tenho um negócio. Eu fui o primeiro criador de grupo de Jiu Jitsu do WhatsApp. Sério? Eu e o Tigrão. Pode crer. A gente tava sem... Não tinha nada que vazei em 2014. Caralho. A gente nem existiu, tipo... O WhatsApp nem era tão conhecido. É, aí eu e o Tigrão, a gente pegou uns contados e botou num grupo porque a gente tava à toa. Pode crer. E começou a nos zoar, velho. Entendi. Aí nessas ideias aí muita discussão no WhatsApp que eu tenho... Eu tenho uma personalidade um pouco forte. Certo. É, isso é verdade. Eu tenho opiniões fortes, eu acho. Sim, sim. Eu tenho opiniões fortes. E eu não tenho medo de falar a minha opinião. Sim, você fala e aí tipo a galera não concorda e... É, eu acho... Muita gente que fica... É machista ou é isso. Aí teve uma polêmica com a Kendall. Com a Kendall... Uma americana. Que perdeu três montadas numa luta. Eu um pouco comentei no folclap da... Não está dentro da folclap. É inadmissível uma faixa, mas eu perdi três montadas. Sim. Aí saiu em página gringa... Que você era machista. Machista. Que eu era isso. Saiu numa página de jiu-jitsu antifascista. Caralho. Eu... Quando... O pessoal acha que eu fiquei ofendido, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz quando saiu. A página postou duas coisas no dia. Eu e o Bolsonaro. Porra. Eu saí nessa página. Pode crer. E tipo... A gente até comentou... Tipo... Tem coisas que a gente pode não concordar. Alguma coisa de política. Alguma coisa assim. Mas... Por exemplo... O lance que você falou... Você não estava falando sobre ser uma mulher. Exatamente. Você estava falando sobre a técnica, né? Sobre a técnica, né? Isso. Eu comentei que ela não pode perder três montadas. O pessoal... Independente se fosse uma faixa preta ou um faixa preta. Mano... Se fosse o Leandro Lowe perdendo três montadas numa luta que ele não perderia... Você não ia comentar porque você ama ele, né mano? Não, eu ia... Eu ia botar lá. Mano, por quê? É inadmissível. Um faixa roxa perde três montadas. E ela perdeu três montadas numa luta lá. Não, perdeu a primeira e já não tenta a segunda, cara. Você já sabe que você não é bom no bagulho. Mano, perdeu de capotadas. Você não viu a luta. Eu não vi, não vi. Cara, a mina deu ponte e ela caiu. Pode crer. Cara, é o básico. A pessoa deu ponte e apoia a mão. É, apoia a mão. Eu ensino meu faixa branca na primeira aula. Vale o trango lá. Sim. Ela não levou três capotadas. Aí, cara, deu essa... Entendi. Você lembra? Eu acho que eu já ouvi falar dessa página. Era uma página gigante que tinha de ser menino. Pode crer. Não existe mais? Cara, acho que a dona deu uma sumida, cara. Pode crer. Vamos dar uma olhada depois. Eu gostava muito de zoar ela. Mas teve uma época que zoaram a página dela, né? Que eram os sinistras BJJ com três Jotas. Pode crer. Só pra provocar ela. Ela ficou puta. E pensou que foi eu. Nossa. Não tinha sido eu. Só que aí eu criei um grupo. Botei um monte de gente. E botei sinistras BJJ com três Jotas. Aí a sinistra explodiu. Ficou puta. Postou meu número na página dela. Tinha oitenta mil seguidores. Nossa. Eu recebi mensagem de uma mulher assim. É. Você merece ser escortejado. Também, cara. Sem contar as três que eu tive com o Léo Botinha. É. Essas eu sei também. E queria falar. Na real, você é meio assim da zoeira, né? Eu sou. Quase me fudeu. Eu sou. Mano. Que. Eu tava no trampo. Aí esse vacilão pegou um teste de covid. E me mandou falando que era dele. Aí eu fiquei em choque. Aí eu quase me ferrei no trampo. Por causa disso. Ainda acabou. Eu tava. Tava treinando. Tá começando o meu treino. Aí eu li o bagulho. Falei. Mano, vou ter que fazer teste. Vou não sei o que. Não sei o que lá. Aí ele não. Botei uma pilha. Falei. Puta, Lula. Você é responsável. Eu vi que tava com o seu pai. Eu vi meu pai. Mano, meu pai tá em quatro grupos de risco. Tá ligado? Ele é diabético. Ele é hipertenso. Agora ele é tudo. Tá ligado? Botei uma pilha. Falando. Você é responsável. Você é moleque. Filho da puta, velho. Fiquei bolado. Por que até hoje você não respondeu no grupo? Era de ódio? Ah, eu fiquei com raiva de você, velho. Você é muito rusão. E a gente tava falando das competições que você falou sobre... A gente começou a falar que você foi bastante pro interior e tal. Sim. Sobre competir federado e tal. Como que foi esse lance? Cara, eu me arrependo muito de ter competido pouco, de não dar a devida importância que o mundial... Tá. Que um brasileiro, que o europeu tem. Entendi. Cara, eu lembro um brasileiro que eu fiquei em segundo, na faixa roxa. Perdi a final, só que eu lutei muito mal, assim, contas do que eu fiz. Pode perder. Por que? Eu tinha perdido a seletiva de Abu Dhabi em fevereiro. Aí eu fiquei meio puto. Eu lutei todo fim de semana. Entendi. De fevereiro até maio. Caraca. Eu lutei todo. Todo fim de semana. Eu ganhei todos absolutos, cara. Ganhei do Felipe Andrew, ganhei do Kainan. Caraca. Eu ganhei de todo mundo nessa época. Só que aí começou a dar uma tosse em mim. Tosse e eu não parar de competir. Certo. Porque eu queria ganhar o dinheiro, velho. Sim, sim. Eu tava ganhando dinheiro. Brasileiro. E o... Eu lembro que até comentaram comigo. Meu Arthur, eu vou lutar o Brasileiro. Dá uma descansada. Sim. Chegou o Brasileiro. Eu tava tão sem tesão de lutar. É, também tava lutando. Então, parece que eu tava lutando... Tava... É, tipo treino, tá ligado? É, parece que eu tava lutando treinando. Sim, sim, sim. Que eu lutei muito mal. Pode crer. Eu performei mal demais. Eu, cara... Eu perdi na final do peso com o cara. O cara me apagou. Caraca. Um maluco da Nova União. No absoluto eu lutei bem. Pode crer. Eu ganhei do Vitor Hugo, tal... O... Da Ribeiro. Tá voando. Tava ganhando do... 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 Trator. Pode crer. De 9 a 0. Aí minha calça rasgou. E eu não levei outra calça. É, e é difícil de achar uma calça do seu tamanho, né? Então, cara, eu liguei pro Nalat. Falei... Ah, você tá onde? Tá, tá. Ele... Acabei de ser do ginásio. Falei... Que pariu, velho. E rolou uma treta, né? Porque rasgou o meu kimono. Gritando. Arthur... Cusão. Sério? Despeçando a decisão, velho. Fiquei puto. Mas você já tava mais com a decisão? Não, tinha acabado de sair. Pode crer. É... Tanto que... Aí eu subi no... Na arquibancada, assim... Quase sendo amor com o Jonas. Nossa... E o que eu fiquei bravo é aqueles moleque que... A gente não conhecia. Tá. Porque a gente saiu pra Brotherhood... Entendi. E a gente chegou num mundo de gente nova. Sim, sim, sim. E os moleques xingando a gente. Pode crer. Aí, cara, eu tenho muito pouco IBJF. Eu acho que eu não dei o devido valor. Entendi. Eu ganhei uma passagem pra lutar o mundial que eu não fui lutar. Caralho. Aí é foda. Aí é foda. Eu ganhei um campeonato, cara. Fontei com o Pecho, o Renato Canuto. Caralho. E o Felipe Pedro. Caralho. E, cara, eu ganhei uma passagem mundial que eu não usei. Caralho. Eu perdi a passagem. Eu podia ter me programado muito melhor. Sim, cara. Ter feito uma periodização. É, eu me machuquei competindo três semanas antes. Caralho. Entendi. Então, eu acho que eu não dei o devido valor. E uma outra pergunta é que, tipo, você falou que viajava pro interior pela grana. Só a única fonte de renda eram as competições? Eram as competições, cara. Eu vivia basicamente disso. Por isso que eu competia tanto. Sim, sim, sim. E era uma... E treinar, tipo, quando você competia pra caramba, você não treinava durante a semana. Ó, no sessão, eu não treinava no sessão. Eu competia pelo sessão. Eu treinava muito pouco lá. Aí, na Brotherhood, o Leandro já tinha aquele negócio. Cara, tem que ir treinar. Entendi. Só que, quando eu competia todo o final de semana, eu não conseguia treinar durante a toda semana. Entendi. Eu sentia... Cara, eu to desde muito novo. Então, eu tenho muita lesão no meu corpo. Sim, sim. Então, basicamente, eu me recuperava de lesão durante a semana. Entendi. Era tipo... Seu treino era basicamente o campeonato. O campeonato. Mas... Eu mais competia que treinava. Tanto que o pessoal dessa minha época falava que eu aparecia mais nos campeonatos... Do que no treino. No treino. Teve uma fita que eu fui treinando lá no... Com cavaca na Zenit. Eu lembro, pode ir lá. Você não vai treinar aqui, vai treinar lá. Mas pode ir só competindo pela gente. Pode ir lá. Pode ir lá. Justo. E, pra terminar, finalizar aqui o papo, qual o futuro de King Arthur? Cara, tô... Vai voltar a competir, que você falou aí que já tava olhando o Master. Então, eu tô... Como que tá aí? Tava bastante empolgado pra competir esse ano. Tá. Eu queria competir em 2020 no circuito paulista. Certo. Ah, mas vai ter o campeonato agora. Não, sim, mas... Cara, eu não tô treinando. Eu tava treinando muito bem. Ah, mas você nunca treinou, porra. Não, só que eu tava no ritmo. Sim, sim, tava no ritmo. Agora não. Eu tava treinando muito bom. Eu tava muito... Sim, sim, sim. Eu tinha perdido mais de 30kg. Eu tava... Eu tava magro antes da pandemia. Ah, eu lembro que você falou isso. Quando a gente gravava a primeira vez. Eu engordei bastante. E perdia o ritmo de treino e tal. Agora, o meu objetivo é... Ano que vem é o Master. Boa. Eu quero... Por que eu não tô de adulto? Ano que vem? Nem... Tu virei Master? Eu vou falar o seguinte. Que o que eu tinha que fazer de adulto, eu já fiz. Boa. Eu quero ver os negando mundial de preto absoluto. Eu vou falar pro meu aluno. Tá vendo aquele cara ali? Já ganhei. Já ganhei. Entendeu? Já faz isso. Já pinta, ó. Eu vou cortar isso. Não cortar, não. Não corta isso. Vou cortar. Vai dar pior pra mim. Eu tô suave. Você quer tretar com ele, você treta. Eu não. Mas, é... Meu objetivo ano que vem é... Eu quero o Tom Mundial de Master. Da hora. Eu quero, é... Eu quero o Tom Mundial de adulto em 2022. A gente tá em 2020. Ano que vem eu quero o Tom Mundial de Master. Você vai estar com 30 e... Eu vou estar com 31 em 2022. Não, é. Eu vou estar com 30 na verdade. Porque eu faço aniversário em maio. Pode querer. Vai estar com 30 ainda. 30 anos. Aliás, eu faço aniversário no dia do mundial sempre. Que da hora. Eu lutei no mundial no dia do meu aniversário. Que doideira. Aí sim. Aí eu quero o Tom Mundial de Master. Quero ganhar o Mundial de Master. Vou ganhar peso absoluto. E depois eu quero... Vai fazer uma bagunça lá. Eu quero... Depois eu quero sentir de adulto, cara. Boa. De adulto o cara tá bem preparado. Vai te dar hora. Não vou me cobrar pra vencer. Vamos ver. Não... 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 Não tenho essa ambição. Por isso que é 2022. Que você tá preparando psicológico pra não ser quanto é o competitivo, né? Eu não tenho essa ambição de ser... Ah, vou ganhar o Mundial de adulto. Pode ter. Eu quero sentir a... A vibe, tá ligado? Os moleque que treinaram comigo. Que competiu comigo. Tão... Tão competindo lá. E tão saindo bem. Pô. Acho que dá. Acho que dá sim. Ganhar... Acho difícil. Mas vamos lá. Será que eu ganho de um? Ganho da... Depois sai de lá. Dá um rolê. Aproveita a grinha. Pega um americano fraco na primeira luta. Depois pega um outro cara estranho. Aí cai numa semifinal. Pô, ganha... É... Ganhar uma medalha de Mundial. De Mundial na Apertadura. É interessante. Exatamente. Eu quero... Eu tenho outro objetivo. Eu quero ganhar o Diplominha de primeiro do ranking. Master. Master. Da hora. Eu quero ganhar aquele Diplominha. Diplominha da hora. Eu tô... Cara, eu tenho muita vontade de ganhar ele. Eu vou... Minha academia também. Eu tô... Eu tô abrindo a Aliança Sabará. Por sinal. Por sinal... Tem? Tem Instagram? Já? Tem o Instagram. Não tem nada lá. Só tá... Só deixa... O pessoal só fica curioso. O pessoal me suma um pouco, mas... Então segue o King Arthur lá no Instagram. E a Aliança Sabará também no Instagram. As novidades vocês vão ficar sabendo. Imagina estar na academia uma medalha de um mundial e um... Nossa. Da hora. Colocar naquelas... Exato. Naquela caixinha bonitinha. Caixinha bonitinha. Do lado poster de... Primeiro do ranking. De Master. Foda-se. É. Quem... Cara, quem tem isso aí? No mundo. E... Acho que já foi o tempo que Master era tipo... A galera meio que falava... Ah, Master, não sei o que. Ah, não. Master esse cara é muito difícil. É muito difícil, pô. Às vezes tem uns caras mais difíceis. O... E tem vários Masters que lutam de... De adulto. De adulto. Cara, o... Rafael Lovato... Tem o Gabriel, tem aquele... Aquele cara lá que lutou com o Caio Almeida. O Leandro é Master. É. O Leandro é... É o que eu falo dos caras do meu pai e do meu pai. O Leandro é Master. O Buchecha é Master. Sim. O... Como que é o nome dele, velho? Esqueci. O... O Gabriel Rolo. É, o Rolo. Tem um cara... Calazãs. Calazãs. Mano, tem muita gente. Não, mas esses caras não competem no Mundial de Master. É. Que compete. Xande Ribeiro compete. Sim. Então, mas eles não competem porque eles não querem, tá ligado? Mas, tipo... Eles são o Master. Tipo, Master é tão foda que se os caras fossem de Master, mano... Os caras batem de frente com o adulto. É. Então... Tem muito nego duro no Master, velho. É. Mas eu vou ganhar o Mundial, pode me cobrar. É. O cara aqui... Pode me cobrar. O de Master. O cara falou assim... Não sei falar pra câmera. Termina a entrevista assim, ó. Pode me cobrar que eu vou ganhar o Mundial de Master. Mas é isso, então. Agora a gente já sabe dos seus planos. Isso aí. Já sabe da... Da aliança aí, da academia aqui. A aliança barata aqui, ó. Tá pra ali, ó. Aí. Calma, mas não grudou aqui. E... E é isso. Segue ele nas redes sociais. Quer agradecer... Alguém? Os patrocinadores? Não. Não tenho patrocinador nenhum. Ah. Fala o bagulho do kimono. Aí. Se alguém quiser me dar um kimono. Sob medida. Me chame no Instagram. A quanta? A sobre medida. A X, tá ligado? A X. Eu falo que é a 10. A 10. Mas sabe o que é a 10? Por quê? Que camisa que o Pelé jogava? Quem? Pelé. 10. Maradona? 10. Messi? 10. Então o pai aqui usa 10. Entendi. Entendi. A 10. Daqui é a 10. Então é isso aí. Se vocês tiverem também, é... Alguma marca e tal e quiser fazer essa presa aí. Manda. Manda o kimono, que eu tô precisando de kimono. E é difícil de achar kimono desse tamanho. Não, é difícil não. É impossível, né? É, não sei, velho. Que marca que tem? Não sei. As marcas são... Aliás, se você tem uma marca, pense. Não existe kimono pra gordo. E gordo luta Jiu Jitsu. Gordo tem que usar aquele kimono justo, apertado. É verdade. Então, invista nesse mercado. Fica parecendo um colchão amarrado. É, fica parecendo um colchão amarrado. É verdade. A Overcrawl, que batracinava antigamente... Pode crer. Vendia muito kimono por causa disso. Porque o gordo não tem kimono. Pode crer. Aí, o pessoal vazia kimono, ele vazia pra mim, os caralhinha no meu Instagram. É igual eu fazendo de gordo. Oh, onde você arrumou kimono? Da hora. Não tem. Então, fica a dica aí, marcar esse kimono. Vou até falar lá pra galera da Sport. Dica não. Eu vou ser empreendedor de kimono de gordo. Boa. E de posição no YouTube de gordo. Vamos gravar o meu canal. Não é o quase atleta. Ele vai ser o... Eu sou o já atleta. Achei que você ia ser o gordo atleta. Não. Já atleta. Ou o ex-atleta. Ex-atleta. Ex-atleta é melhor. Ex-atleta. Que vai ser o futuro atleta, né? É. Ex-futuro atleta. Ex-futuro atleta. Futuro ex-atleta. Não. Ex-futuro atleta é melhor. Boa. Então, é isso galera. Sigam nas redes sociais também. Vão tá aí. Lua Concilio no Instagram. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa um like aí. Pra ajudar a gente na divulgação. E comenta. Se você curtiu. Se quiser xingar o Arthur. Xinga esses comentários. Eu tô acostumado. Tá acostumado. Me xingaram esses dias porque eu falei de bola de faixa roxa. Pode crer. Inclusive foi de mim. Ou não? Não, não foi. Foi o... Foi na luta do Mika... Quando eu fui no Porto no DJ Bet. Ah, pode crer. Que eu... Falei que eu não achei a luta porque... De faixa roxa. Não importava. Pode crer. É verdade. Pessoal. Pô, você não deveria fazer esse tipo de comentário. Tem que respeitar a todos. Só que é o seguinte. Você vai pro zoológico pra ver leão ou ver a tartaruga? Vem fazer pra onde? Você vai no zoológico e vai... Hoje eu quero ver arara no zoológico. É verdade. Não, você vai pra ver o leão. É verdade. A gente vai ver o Globo Repórter lá. Mas é isso. Siga a gente nas redes sociais. Se quiser interagir com a gente ou xingar alguém, deixa aí nos comentários. Seja gentil, vai por favor. Não fica xingando muito não. Só xinga se for o Arthur. Arthur pode. Ele tá acostumado. Qualquer coisa não tem ligação nenhuma com isso. Essa parte não está no vídeo. Mas é isso. Então, galera. É nóis. Comenta, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fui! Os...